Águia bonita que voa no espaço Aqui na terra vejo passar Riscando azul, dourado o traço Linha ascendente do ar Eu sou um índio que aqui do asfalto Olho no alto, caminho seus Meus pensamentos sempre te encontram Voando perto de Deus Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Mostra esse povo civilizado Que todo índio sabe viver Com a natureza Sempre ao seu lado E olhando o céu pode ver Que o vento sopra E a chuva cai As nuvens passam E você vai Asas abertas Força e coragem Vão nesse rumo de paz Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Natureza que reclama Flores, folhas, verdes e vida E os mares que derramam Pela terra tão ferida Vetos pedem, choram e chamam Águia mostra No meu caminho Como se pousa Longe do espinho Como se luta Por esse mundo Como se salva esse ninho Rápido como um raio Repentino como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão É preciso parar e pensar A realidade está bem aí Chega até nos assustar Falta ainda a consciência Mesmo com inteligência O homem age sem pensar Falta ainda a consciência Mesmo com inteligência O homem age sem pensar Acorda é a hora Desperta Olhe bem em sua volta A terra está toda em alerta O perigo é eminente Se ficarem diferentes Preservar é nossa meta O planeta geme e chora Agoniza em sua dor Vem comigo Vem logo agora Cada um faz sua parte A gente evita um desastre Salvar o verde é agora Cada um faz sua parte A gente evita um desastre Salvar o verde é agora Acorda é a hora Desperta Olhe bem em sua volta A terra está toda em alerta O perigo é eminente Se ficarem diferentes Preservar é nossa meta Depende de cada um Cuida bem desse planeta Deus criou com tanto amor O aquecimento é global A extinção é tão fatal Quantas vidas já seifou O aquecimento é global A extinção é tão fatal Quantas vidas já seifou Acorda é a hora Acorda é a hora Desperta Olhe bem em sua volta A terra está toda em alerta O perigo é eminente Se ficarem diferentes Preservar é nossa meta Agora é a hora Agora é a hora Desperta Olhe bem em sua volta A terra está toda em alerta O perigo é eminente Se ficarem diferentes Preservar é nossa meta As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me apego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Às vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes e agora E o depois Por que você me deixa Tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito Sozinho Não sou e não quero ser O seu dono É que o carinho É que o carinho Às vezes Cai bem Eu tenho meus desejos E planos Secreto Sou hábil pra você E mais ninguém Por que você me esquece E some E se eu me interessar Por alguém E se ela de repente Me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Foi quando entrei na net Nem podia imaginar Que apenas um contato Fosse a minha vida mudar Foi numa sala de bate-papo Quando tudo começou Lembro bem daquele dia Encontrei o meu amor Daí por diante nunca mais parou Eu estava apaixonado Só queria estar conectado Pra falar com o meu amor Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Agora estamos a sonhar Com o nosso casamento Eu daqui e você de lá Desse jeito eu não aguento Temos que nos encontrar Temos que nos encontrar Chega de tanto virtual Nosso amor Nosso amor nasceu na net Mas agora ele é real Mas agora ele é real Amor de internet Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Estou feliz Com esse amor que eu achei Com esse amor que eu achei Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia em seus braços Não me entente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Pra não me enxocar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Não Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia em seus braços Não me entente desse jeito Pare com esse jogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Coração Diz pra mim Por que é que eu simplifico desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais Diz agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece Que você Sou eu Coração Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Porque você Porque você Não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda Isso ainda vai virar loucura E agora Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Já que inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Você apronta e esquece Que você Sou eu Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não importe a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor carinho e paz Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não importe a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Por amor carinho e paz Eu vou ficar Eu vou rifar meu coração Eu vou ficar Eu vou ficar Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaços, com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E que o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaços, com vontade de te ver Por quê? Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E que o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu sonhei com você Minha linda namorada Um sonho azul, todo blue Em uma terra encantada De fadas que caminham pela noite Que ilumina minha estrada Até você Sobre um canto inocente de um menino Te abraço e beijo E começo a dizer É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Que ilumina minha alma É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada Hoje eu sonhei com você Minha linda namorada Um sonho azul, todo blue Em uma terra encantada De fadas que caminham pela noite Que ilumina minha estrada Até você Sobre um canto inocente de um menino Te abraço e beijo E começo a dizer É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada Minha eterna namorada É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada